Olá! O Shabat aparece, vamos recebê-lo! Shalom! Seja bem-vindo a Casa de Beneno, sim! Vamos aos principais destaques da paraxá que será estudada nesse Shabat. A paraxá Berrukotai, a última porção do livro Vaikrá, começa relacionando brevemente algumas das bênçãos e recompensas que o povo judeu receberá por seguir diligentemente a Torá e por cumprir as mitos e votos. A porção, então, muda para o assunto que a tornou famosa, a Torre Ha, a severa demonstração de Deus, passo a passo. A Torá descreve as tragédias que acontecerão ao povo judeu, muitas vezes em termos descritivos por elas, por eles terem abandonado a observância da Torá e mitos e votos, fornecendo uma lungubre descrição daquilo que foi a nossa história até esse dia. A porção, então, continua para falar sobre a santificação dos presentes voluntários ao templo sagrado e o processo pelo qual uma pessoa pode monetariamente redimir aqueles itens santificados para o seu próprio uso. A paraxá Berrukotai vai concluir com uma breve discussão sobre os dízimos, incluindo uma porção que o fazendeiro deve ele próprio consumir dentro da cidade de Jerusalém, chamada de Maáser Xení. Zay, chegamos ao final da leitura do livro Vaikra. O terceiro livro. O terceiro livro da Torá. Passamos pela metade da Torá. E agora estamos a caminho de Barmidbar, o livro de números, que já iniciaremos aí na próxima semana. Mas ao concluir essas bênçãos e maldições, é a condição de que Moisés passa os filhos de Israel ainda na saída do Egito. As condições de que reservava a terra, que é condicionada ao comportamento do morador da terra. É a terra sagrada. A terra que foi a promessa do Eterno aos nossos patriarcas. E é uma terra sagrada. E é uma terra... E o próprio Eterno, ele determinou, ditando, na realidade, o Eterno ditou Torá a Moshê. Ditando que aquela terra seria terra onde emana leite e mel. Para o povo sagrado. Aquela terra, para o povo outro que não nós, não o povo sagrado, seria uma terra árida, uma terra sem produção. E o Eterno, ele determinou que assim fosse, e assim sempre foi. Inclusive até os dias de hoje. Hoje nós temos ali, por exemplo, a faixa de Gaza. O que se produz na faixa de Gaza? Nada. Não há produção na faixa de Gaza. A produção logo ao leste da faixa de Gaza, que é o território de Israel, produz o que quiser. Produz o que... Estamos produzindo no deserto, né, Zayn? No deserto, exatamente. Produzindo no deserto. Tanto ao ponto que o povo ali da faixa de Gaza, com inveja disso, dessa produção e dessa capacidade toda, eles mandam balões incendiários. Para incendiar o povo. Para incendiar a plantação do povo sagrado. Os reflorestamentos, né? Isso o Eterno falou há quanto tempo atrás? Há mais de 3.300 anos. E está acontecendo. Então Mocheira Beno, ele passa mais do que aquilo que disse Mochei Ben Maimão. Ele é pai e mestre de todos os profetas. Porque, Zayn, ao tirar os hebreus da terra do Egito, ele descreveu o comportamento da terra e da relação que ela trata ou que ela tem com os seus moradores. Já antecipadamente, Avraham Navino soube de que os antigos moradores seriam expulsos dali pelo seu mau comportamento. E quando se completasse a medida das suas iniquidades, então era o momento de que os filhos de Israel deveriam sair do seu exílio e ocupar a terra de Israel. Olha, mais do que um comum sacerdote ou de que qualquer grande sacerdote, Moisés não fez promessas abstratas. Moisés falou de promessas concretas. De que, mediante o comportamento de conduta e de moral, a terra daria o seu melhor fruto. A terra que produz o leite e o mel. da comparação dos ocupantes que estão na faixa de Gaza, de como que é o cultivo e o que a terra produz daqueles moradores, em relação ao que é colhido da produção feita do lado israelense. Logo ao leste daquela fronteira. Então, isso é... como que pode-se explicar esse fenômeno, se não o que Moisés disse, do que a terra, ela está... ela dá o fruto para aquele que tem bom comportamento moral. Isso. Não é um comportamento judaico, é um comportamento moral. Porque não foi isso que a terra exigiu dos antigos moradores, os cananitas. Exato. A terra pediu um código de conduta de que os seus moradores não tinham. Tanto quanto a lei explica aos hebreus, dizendo, olha, quando vocês entrarem nessa terra, não farão as mesmas coisas que faziam os seus moradores. Os cananeus. Que foram vomitados da terra. Foram expulsos da terra. Outro detalhe, Zaiti, isso no que refere ao Alain Hazé. Não o Alain Rabah. Por isso que eu digo que um sacerdote, um grande sacerdote religioso, ele só consegue fazer promessas abstratas. Aquilo que vai acontecer pós-morte, de como vai ser no céu, de como vai ser no paraíso, de quantas virgens. Ou seja, isso são promessas abstratas que se faz. Moxerabeino faz aos hebreus. Promessas concretas. No Egito, promessas concretas. Concretas. A terra, se vocês tiverem esse comportamento, ela dará o seu fruto. Vocês serão felizes, seus inimigos não prosperarão dela. Mas se não cumprirem, pessoal, vocês serão atacados pelos seus inimigos, a terra não dará o seu produto e vocês serão rapidamente expulsos da terra. E na sua diáspora, Moxerabeino fala como seria a sua diáspora. Por quê? Como expulsos de Israel há mais de dois mil anos, já na sua segunda diáspora, eles continuam contando a sua história, mantendo suas tradições, mantendo os costumes dos nossos pais. E ainda até hoje. Isso vale dizer que os historiadores, quando olham para o povo de Israel, não conseguem explicar como que um povo fora das suas terras consegue continuar sendo um povo único. Consegue continuar, consegue manter as mesmas tradições de 3.300 anos atrás. Moxerabeino, isso aí é uma coisa notável. é uma prova concreta de que as palavras de Torá, elas não foram criadas por Moxer. Exato. Elas foram reproduzidas por Moxer, elas foram ditadas pelo Eterno. Exato. É o Eterno que sabia tudo o que aconteceu e sabe. Por isso que pode ser consagrado como pai de todos os profetas. Isso. Ainda sobre a Galute, a Shem deixa claro nessa paraxá que aqueles que ocuparem a terra serão tomados do terror do estado em que ficou a terra, porque a Torá diz o seguinte, Zayde, a terra não deu fruto para os israelitas, eles foram expulsos de lá. Será que a conduta daqueles que vão ocupar no lugar de Israel, a terra dará o seu fruto? Não. De forma nenhuma. A paraxá Berrucotai, deixe esse detalhe interessante de que os moradores, aqueles que ocupariam os territórios desocupados pela Galute, eles seriam tomados do terror da consequência da terra. Ou seja, ninguém poderia ter planos a longo prazo com as terras de Israel, porque ela não dá o produto se não ao povo sagrado com o comportamento ético. É, com o comportamento ético. Isso. Zayde, isso e muitas outras coisas serão comentadas e analisadas na porção após a leitura pública da Torá pelo mais competente em minhá. E que fala de anusim para anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos benenos. Talao. Shalom. Lecha, Dodi, ali, katkala, adenei Shabbat, nekabela. Lecha, Dodi, ali, katkala, adenei Shabbat, nekabela. Adenei Shabbat, nekabela. nekabela. Música, asereni Shabbat, nekabela. Legenda por Sônia Ruberti